Conheci uma menina, muito bonita, lindinha e sagaz Cozinha na vinha, vinha na vinha É o carnaval embrasado ladrão Mayday, Mayday, Danny DJ e MC lá Novamente, diariamente, no carnaval 2018, 2019, 2020, 2030, 40, 50 Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam Eu bebo, sem compromisso Com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Então aonde houve é garrafa Aonde houve é barril Presente está a turma do funil Então grita Brasil Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam Tonto Só não fica tonto Toma cuidado Pra não tropeçar E cair na bala ladrão Tem um buraco aí na sua frente ladrão Toma cuidado ladrão Eu bebo, sem compromisso Com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Então aonde houve é garrafa Aonde houve é barril Presente está a turma do funil Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam Tonto Que é dele DJ? Chama elas Vai ladrão www.mundodofunk.com Só pancada nervosa O que é? 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 O que é?